Bíblia para a Igreja O Livro de Jonas com Paulo I Identidade de Fachada Jonas capítulo 1, versículo 7 a 11 E diziam uns aos outros, Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram, Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe, Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Para tudo na vida queremos achar um culpado ou responsável. Para coisas boas queremos conhecer os responsáveis por tamanha façanha. Mas para coisas ruins queremos achar culpados para muitas vezes acusá-los e despejar sobre eles nossa raiva. Não foi exatamente isso que aconteceu no Éden, quando numa sucessiva transferência de culpa de Adão para Eva e de Eva para a serpente, o primeiro casal tentou sem sucesso se eximir da culpa da queda que acabavam de experimentar? Como o ser humano é o mesmo, foi justamente o que aconteceu na sequência da narrativa de Jonas. Em um dado momento da tempestade, os tripulantes tiveram a brilhante ideia de adivinhar quem era o culpado por aquela situação. Mas àquela altura dos acontecimentos, que diferença faria saber quem era o culpado por aquela tempestade? A resposta para isso está em como as pessoas pensavam na Antiguidade. Naquele contexto, tudo o que acontecia era considerado como produto da ação dos deuses. Os deuses eram justamente aqueles que controlavam as forças da natureza e que poderiam, quando apaziguados, livrá-los especificamente daquela situação. Mas espera lá, quem então teria enfurecido os deuses a ponto deles mandarem uma tempestade tamanha? Para saber essa resposta, eles tiraram sortes. Tirar sortes era uma prática normal daquela época para determinar qual era a vontade dos deuses. E a ideia era simples, tudo é fruto da vontade dos deuses. Por isso, a sorte tirada revelava essa vontade. E o texto diz no versículo 7, Diziam uns aos outros, Vem de lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveu este mal. E maravilhosamente encerra completando. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Já diziam os nossos antepassados da fé que não existe acaso, existe a providência de Deus. Foi Deus quem fez a sorte apontar para o culpado real daquela situação, o profeta desviado Jonas. E que ironia, não? Quando pensamos em um homem de Deus, geralmente consideramos que ele será bênção para as pessoas. Mas no caso de Jonas, ele foi uma grande pedra de tropeço para todos, pois ele chamou, não somente para si, mas para todo aquele barco, a ação da ira de Deus, manifesto por meio da tempestade. Já imaginou a cena? Todo aquele perrengue estava acontecendo por causa daquele indivíduo que estava lá no porão do barco dormindo, enquanto todos faziam de tripas coração para salvar o barco e preservar suas vidas. Assustados, eles começaram o rápido interrogatório. Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveu este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? O tom dessas perguntas foi forte. Eles queriam saber o que Jonas havia feito para que os deuses ficassem tão irados. Sem saída, Jonas acordou de seu sono e do estado de anestesia espiritual e respondeu, Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Um hebreu, um temente a Yavé, aquele que fez o mar e a terra. Então o servo do Deus que fez o mar deveria ter feito algo muito grave para que o mar quisesse engolir a todos naquele barco. Não sabemos o como, mas Jonas disse exatamente tudo o que aconteceu com ele e o que ele fez. E como alguém que se vê confessando dos seus crimes quando não há mais outras formas de se escapar, o profeta confessou diante da tripulação ímpia a sua própria impiedade. O que nos surpreende nesse texto é a reação da tripulação que não conhecia ao Deus de Israel, diante da confissão de Jonas. Diz o versículo 10 o seguinte, Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram que é isto que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele lhe o havia declarado. Naquele momento os corações de todos gelaram abaixo de zero. Eles haviam descoberto não apenas o culpado, mas o grau e a intensidade da transgressão que Jonas cometeu diante do seu Deus. Eles queriam saber e Jonas declarou tudo o que eles queriam ouvir. Enquanto vemos Jonas com um certo grau de frieza e porque não apatia, percebemos que os marinheiros ímpios, e olha que ironia, eles temeram grandemente por aquilo que Yavé estava fazendo. Qual é o valor da nossa identidade em Deus? Será que o conhecimento de quem somos em Cristo automaticamente nos leva a viver uma vida alinhada à sua vontade? Jonas, pela sua própria atitude de desobediência e fuga, estava negando aquilo que seus lábios declararam diante de todos. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Mas Jonas realmente temia ao Senhor? Será que se Jonas tivesse realmente temido a Deus, ele teria desobedecido de forma tão descarada para ir para o outro lado de onde Deus queria que ele estivesse? Pela narrativa, o que nos choca é que vemos os ímpios, aqueles marinheiros que adoravam aos mais diversos deuses, comerciantes, provavelmente de procedência fenícia, justamente eles temendo de fato ao Senhor do céu, que fez o mar e a terra. Qual é o valor do nosso ofício ou ministério? Aquilo que nós fazemos para Deus não nos qualifica automaticamente a sermos de Deus. Não sabemos como foi o ministério de Jonas antes e depois dos fatos relatados em seu livro, mas uma coisa nós temos certeza, o título profeta não livrou Jonas de ter que encarar a dura realidade, que ele mesmo, sendo profeta, pecou contra o Senhor e estava recebendo a justa retribuição pela sua impiedade. Ele era sem profeta, mas um profeta nominal, cujas atitudes reais traíram o chamado e a comissão do Senhor. Pela narrativa, o que nos choca mais uma vez é que o ofício de marinheiro teve um valor mais alto do que a do profeta, que afinal era profeta, mas só na aparência. Ou seja, mais vale um marinheiro que tema ao Senhor do que um profeta desviado. Para tudo na vida, queremos achar um culpado ou responsável. Os marinheiros quiseram achar um responsável para aquela terrível situação. Mas o que vemos hoje e veremos na sequência da nossa exposição é que em nenhum momento a tripulação daquele barco quis descontar a raiva que estavam sentindo de Jonas. Pelo contrário, eles se mostraram mais nobres que o profeta, pois temeram a Deus em seus corações e agiram com Jonas de forma piedosa. Onde está alicerçada, meus irmãos, a sua identidade? Essa sua identidade em Deus te leva a viver uma vida de obediência e temor, piedade e graça diante do seu semelhante? O convite desse texto, por mais estranho que isso possa parecer, é de, em primeiro lugar, emular o exemplo dos marinheiros e da tripulação daquele navio, que mesmo sem terem um histórico de crentes ou serem judeus, temeram a Deus e agiram em temor. Em segundo lugar, como pessoas cientes de quem somos em Cristo, urge tomarmos cuidado com a nossa própria vida, para que o nosso pensar, falar, proceder e agir sejam reflexos cristalinos do temor do Senhor que deve habitar ou deveria preencher toda a nossa vida. faça com que a frase, eu sou cristão, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, seja verdade em seus termos e em seus efeitos, na sua vida e diante de todos aqueles que estão próximos a você. Nos vemos no próximo episódio. Querendo Deus, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.